Olha o alemão chegando aí em auto estilo Eita Edson, olha Olha Vem filho, vem, vem, acelera essa máquina Coisa linda Esse ele não deixou de ir Esse ele não deixou dirigir, pô, ele tem medo Eu saio de lado com o caldeiro Parou Parou E aí, chefe Ó, quem gosta de motorzinho é dentista Olha, olha Esse ele não deixou nem frio ele já Dá um talento no menino Ó Tá bom Ó, tá bom Ó, tá bom Ó, tá bom Ó, tá bom